Vai bater um rango aí, Marquinhos? Quero ir embora agora, já rangou, Cassio? Hã? Vai com barrigão cheio já, não? Estufa igual a Adilson, Adilson esbugalou os olhos Estufa a barriga aí Esse umbigão maltratado aí O Adilson estufou até os olhos Fala né? 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 Né não? Dá um sorriso amarelo aí, Alexandre Fazer ele rir não, o cara tá sério Isso Olha que beleza Fala motorista Você tá bom? Tá Vamos vir a passar de 10,5 Ixi, demorou Aí o trem fica ajeitado mesmo Está batendo um rango aí, brother Estufa o Zói, Adilson Nossa, mas tá vazio o bragueteca aí, mano Estufa o Zói Nossa Rangou não? Matou quem tava te matando? Estufa o Zói Pode fugá-lo aí, Adilson Ah, Adilson de um pomba aí que o Zói Oi de pomba Mandei tomar no cu, Adilson Vai tomar no seu cu Vai tomar bem no olho do seu cu Manda, Adilson, manda, Adilson Vai tomar no cu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos pegar o outro. Quer pegar o outro? Esse aqui é o seu peixe. Todo mundo com o barrigão cheio Marquinhos, nossa, só aquele jeito, nossa. 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 Graças a você. Teixeira. Manolo. Obrigado por assistir.